O grande debate está de volta com mais um desdobramento da disputa para a Prefeitura da cidade de São Paulo no ano que vem. E a corrida entre os pré-candidatos começou. Nas redes sociais, o deputado federal Ricardo Salles disse que o atual prefeito, Ricardo Nunes, não representa a direita. Caio, começo com você. Atacar Nunes é a melhor estratégia para Salles? Olha, Leandro, ele foi mais longe. Ele disse que ele não é, nunca foi e jamais será um representante da direita. Olha, claramente aqui, não sei se é a melhor estratégia ou não, mas claramente aqui a ideia parece ser investir numa corrida pelo segundo turno. Entendendo que, assim como o Brasil, a cidade de São Paulo é polarizada, o Salles faz uma investida para estar no segundo turno, onde a tendência é que haja esse somatório de forças entre essas duas candidaturas contra a candidatura do Guilherme Boulos. Então, obviamente, o Ricardo Salles mais à direita e o Ricardo Nunes mais ao centro. De qualquer forma, o desafio é muito grande. Quando a gente vê os números das eleições anteriores, a gente sabe que o Boulos vem de uma votação de 40% do segundo turno na eleição municipal. Foi o deputado mais votado aqui em São Paulo e não só isso. Tanto Haddad quanto Lula venceram na capital na eleição presidencial. Uma tarefa difícil para qualquer um dos Ricardos. José Eduardo Cardoso, essas críticas à Nunes, é a melhor estratégia para Salles? Eu acho que Salles não tem outra saída. Depois que ele retirou a candidatura dele, ele vai ser obrigado a disputar a base para ir para o segundo turno, como disse o Caio. E aí ele tem que atacar exatamente seu principal opoente, que é exatamente o prefeito, que é um problema para ele. Porque o prefeito tem máquina, tem dinheiro, vai utilizar a estrutura para tentar derrotar a candidatura que, evidentemente, for ao segundo turno. Então, o Salles faz uma manobra que é absolutamente esperada de ataque àquele que é o principal obstáculo a que ele possa crescer eleitoralmente. Agora, há um risco nisso tudo, é os dois se matarem. E isso, efetivamente, é algo que não pode se afastar do horizonte daqueles que disputam. Ricardo Salles não tem outra saída. Ele, evidentemente, seguirá esta linha. Agora, o que acontecerá? Se matarão os dois ou alguém sobreviverá? A história vai dizer. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN.